Estamos de volta com o programa Bahia Motores, já que falamos de Mercedes-Benz, a empresa cresce em sustentabilidade. Vejam! A fábrica da Mercedes-Benz do Brasil, em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde são produzidas cabines de todos os modelos de caminhões da marca, a Cielo, a Tego, AXO, Noves Actros e AROC, é a primeira planta da empresa no país a concentrar um conjunto de ações de sustentabilidade ambiental numa única área. Este prédio verde, que abriga a decapagem de meios de produção empregados no processo de pintura de cabinas, utiliza energia solar, captação de água da chuva, tratamento e reuso de água, além de coprocessamento de resíduos. Essa nova unidade de decapagem, que fica ao lado do prédio de pintura, já traz ganhos impactantes de proteção ao meio ambiente e de economia de custos com energia elétrica e inúmeros ganhos ambientais. Com as medidas adotadas pela Mercedes-Benz, o prédio verde reduz significativamente o consumo de energia elétrica e de água, além de evitar a emissão de CO2 na atmosfera. Esse prédio ecológico, que se tornou destaque nas ações de meio ambiente entre todas as fábricas do grupo Diamond Truck, realiza a decapagem química, ou seja, a limpeza de dispositivos de produção, como travessas, skids e suportes, que são utilizados na movimentação de cabinas, na linha de pintura e que ficam cobertos por camadas de tinta, precisando ser limpas periodicamente. São 500 metros quadrados de área construída, dividida em processo de decapagem, armazenamento de dispositivos, oficina de gabaritagem, vestiário e sala de apoio. O processo de decapagem química da fábrica do Juiz de Fora conta com um tanque de 8 mil litros de decapante de tinta aquecido a 80 graus centígrados e também com uma área para jateamento de peças que utiliza água de reuso, captada da chuva depois do tratamento de efluentes. Com capacidade de armazenamento de 15 mil litros de água de chuva, a estação de reaproveitamento trata 4 mil litros de efluentes por dia, permitindo que 100% dessa água retorne ao processo. Outro importante destaque do prédio verde é a captação de energia solar. A área dispõe de placas de energia fotovoltaica capazes de produzir uma potência de 10 mil kWh mês, que são suficientes para manter todo o prédio em funcionamento e ainda fornecer parte da energia excedente para outras áreas da fábrica. Instalada no telhado, cobrindo uma área de 473 metros quadrados, as ceras voltaicas geram uma economia de 8 mil por mês em energia elétrica. Na lavagem dos dispositivos de pintura, é usado um solvente químico, homologado de acordo com a legislação ambiental, que é utilizado para remover a tinta, de forma que o único resíduo gerado no processo seja a própria tinta processada. Esse resíduo é vendido para outras empresas e serve como fonte de geração de energia por meio da sua queima, e até as cinzas desse processo são adicionadas ao cimento, agregando valor ao resíduo e sem geração de impacto ao meio ambiente. Trata-se do coprocessamento, tecnologia que utiliza resíduos industriais e urbanos como combustíveis alternativos na fabricação de vários produtos, como o cimento. Além de atender ao processo de decapagem dos meios de produção da pintura, o projeto Prédio Verde tem como propósito, segundo a Mercedes-Benz, de ser um modelo de sustentabilidade. As práticas adotadas garantem a autossuficiência de recursos naturais do processo, não causando, portanto, impactos ao meio ambiente. Como exemplo, 64,5 toneladas de CO2 deixam de ser lançadas na atmosfera por ano. Isso equivale ao plantio de mais de 400 árvores. Em outra importante etapa das ações ambientais em suas unidades no país, a Mercedes-Benz do Brasil atingiu recentemente o nível aterro zero em sua fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Adotando a solução do coprocessamento, a empresa deixa de enviar 800 toneladas de resíduos por ano para aterro sanitário, contribuindo, assim, para a proteção do meio ambiente e para o desenvolvimento social. O prédio verde da fábrica de Juiz de Fora e o aterro zero da planta de São Bernardo do Campo seguem os conceitos da iniciativa Caminhos para o Novo Mundo, que visa divulgar ações da empresa e engajar colaboradores e parceiros rumo a um futuro sustentável para todos que movem o mundo.